Bola por dentro, vem cruzamento pra área, olha o Reinaldo, o pate cruzado, tem desvio, goooooool! 10 minutos pra 11, o River tenta a resposta imediata, o chute pro gol, Thiago Volpi trabalha o goleiro, espalma a bota pra escanteio. A área tricolor, escanteio cobrado, a bola vem rasteira na primeira trave, tem esse gol contra de Enzo Pérez, São Paulo vai batendo o poderoso River, vem cruzamento pra área, nas mãos do Armani. Chegar, buscando o gol de empate, o Borré tocando pra trás, olha o cruzamento pro Borré, goooooool! O do River! Rafael Gomes! E vem mais River, hein? Os melhorários crescendo o jogo, cruzamento, bola penenosa na banheira, apontou bandeira, não valia mais nada. La Liga está de volta, salta o técnico do São Paulo. Reinaldo, desceu, bola no meio, o Hernanes tentou um espaço, poderia ter batido, preferiu o passe, perde a chance. Ia chegando bem o time do São Paulo, acompanhando a nossa transmissão, vem junto. Cruzamento pra área, a bola passa e vai embora. Chute rasteiro, Armani fez o golpe de vista, Hernanes leva as mãos à cabeça. Escanteio, bola fechada na pequena área, passou por todo mundo, foi embora. Só tiro de meta, finalzinho do primeiro tempo no estádio do Monobis, a Elias segue. E aí, e aí, e aí, olha o fair play aí. Vai pintar a discussão, o time do São Paulo partindo ali pra cima do Rafael Borrê. Olha o climão ao final do primeiro tempo. Início pedindo para o Tricolor valorizar mais a posse de bola, Silva. Tá! O Tiel vem pro apoio, cruzamento por baixo, Léo faz o corte, bota pra linha de fundo. Início passou pela marcação, cruzamento pra trás, a zaga do River trava. Vem o chute de fora, passa e esquerda com o perigo e vai embora. Gabriel Santos na equipe do São Paulo. Olha o aperto do River, já tá marcado o impedimento, não vale mais nada. Soares na banheira. Apontou bandeira, já tá na hora de mudar. Sempre a diagonal, consegue roubar essa bola, e aí leva dificuldades pra equipe do São Paulo. Boa, Léo, boa, Léo. Tira, vai, vai. E na sequência, o rodada Fox, trazendo tudo da terceira rodada, da fase de grupos da Libertadores nesta super quinta. Início na ultrapassagem, tenta, finta, passa pelo Nátio Fernandes. Linda tabela, Igor na cara do gol, era pra bater, Igor ele tentou cruzar. A bola vem mascada, tem que tirar ela daí. Bola rolada, Carrascal, pro gol! Gol! Do River! Julian Alvarez acaba a fila do River. Olha o São Paulo chegando, o policeiro empate, bola rolada, defendeu, largou, deixou o Parcelomania, gol! Breller! Gol! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.